É arroz É arroz É arroz Navegando aqui pelo rio Potengi As margens de Natal Aqui é Natal Aqui é o Murilo Dias Branco Aqui em Natal no Rio Grande do Norte Que é o porto Só traga um dois navios grandes Os containers ali CGM Alexandre França Galera aqui assistindo A nossa live Ali provavelmente deve ser sal O Natal é um dos maiores produtores de sal do Brasil Com certeza aquilo ali é sal Estou trabalhando lá em cima Olha o remador solitário O cara rema de costas Tem que ver quando dá uma olhadinha para trás Se não ele pode ir Ele pode ser Bandeira do Brasil aí E ali a ponte Newton Navarro Essa ponte aí está um problema sério aqui em Natal O pessoal está fazendo aí um trabalho O pessoal de uma igreja, um pastor Um trabalho muito bonito, muito importante De prevenção ao suicídio Essa ponte De ponta a ponta Ela tem quase 3 quilômetros São 2.700 metros E Muitas pessoas infelizmente estão procurando esta ponte Para se jogar No local mais alto ali Equivalente a um prédio de mais de 10 andares E tem um grupo de pessoas que está fazendo um trabalho Vocês já devem ter visto o meu perfil De prevenção ao suicídio E cobrando das autoridades Para que coloquem Aumentem as grades ali da ponte Façam qualquer coisa E Uma coisa interessante que eu vi aí O relato das pessoas As pessoas que estão lá praticando o suicídio São ricos e pobres Negócio interessantíssimo O cara parou Uma moça parou o carro Correu e pulou Outro parou uma moto Correu e pulou Então não é só o pobre que se mata não É rico também E o pessoal aí da uma igreja Eles estão fazendo um trabalho muito interessante Eu fiz já Vários vídeos aí com eles Fiz ao vivo E os vídeos que eu fiz Um já teve mais de 15 mil visualizações Outro 18 mil Quase 20 mil Se você puder curtir e compartilhar É muito bom Para a gente fortalecer o trabalho desse pessoal De prevenção ao suicídio Aí aqui agora Gente Nós estamos passando aqui É... Pelo Iate Clube de Natal Ali à direita Onde tem essas embarcações Esses iates aqui ancorados Foi de onde a gente partiu Estamos passando aqui do lado E... Barcos lindos Lindos Caríssimos E... Nós vamos passar aqui Para debaixo da ponte Essa ponte Ela liga Natal Natal Que está aqui desse lado Está aqui Natal Cidade de Natal Tem a nossa Amada bandeira do Brasil Bandeira do Brasil Aqui A ponte liga Natal Tem 2.700 metros Como eu já falei Eu andei de ponta a ponta duas vezes E... Dois rapazes vieram salvar a minha vida Porque hoje Quem passa a pé nessa ponte E vê Pensa que a pessoa vai me salvar Ela liga Natal A Ridinha Aqui do outro lado Aqui é a Ridinha É uma praia muito bonita Que tem ali do outro lado Nós estamos indo agora Provavelmente para o Forte dos Reis Marcos ali A moça vai Relatar isso E... Eu me senti assim Emocionado com o trabalho Dessas pessoas Que estão aqui na ponte Porque... Eu até brinquei Eu digo Rapaz, eu Até estava pensando em pular Mas eu não trouxe Em saltar daqui Mas eu não trouxe o meu parapente O rapaz riu e tal Aí viu que não tinha nada a ver Graças a Deus Aí eu fiz um vídeo com eles Já tem Os dois vídeos juntos Já tem quase 30 mil visualizações Trabalho muito bonito Que a população A população de Natal Está apoiando Porque é um trabalho De prevenção ao suicídio Negócio muito Muito interessante Então nós vamos passar Por baixo da ponte Aí eu vou encerrar Essa transmissão aqui Vou fazer outra Para não ficar muito longo O vídeo não ficar muito longo Encerrar aqui E já já faço outra Antes da gente passar Por baixo da ponte Muito obrigado a vocês Obrigado a vocês Obrigado a vocês